Hehehe Que ela faz 10 de vida, 1 ao... Pfff HAHAHAHAHAHA HAHAHAHA HAHAHAHA Bem, você já tá ligado que a Blade Store é a melhor loja de skins de CSGO do Brasil Além de não ter um preço nice, a loja tem uma variedade insana de skins pra você comprar E se você quiser vender a sua skin, eles compram ela com pagamento à vista pra qualquer banco E você recebe o dinheiro em instantes Sem contar também que todo mês rola sorteio pra compradores da loja Então não perde seu tempo Cola na Blade Store e usa o cupom RIC pra você receber um descontinho nice E ainda ganha um salve nos vídeos aqui do canal Tem rua ainda? Tem um vindo da base agora, no meio Ele tá no meio agora Peguei o do meio Nossa Banheiro Certeza Ai, tava de Tech9 Mas aí também Ele vai vindo de lá que tem arma, né? Ou não Nossa Nossa, mas que medo Nossa, meu jogo deu uma travada Meu jogo também Ele deu uma travada do suspense Ele também travou, velho Nossa, cara Opa Nossa Tão dando o back já Tão dando o back pra ver Céu, 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 céu Céu, céu, céu Céu, baixo Comeu, comeu baixo Céu e na esquerda Céu e na esquerda Céu e embaixo Boa É isso Que isso, cara Peguei Peguei Aí nós joga, hein, time Tá aqui Tá de alpe Vou ter uma bang Foi na vaca Nossa O Felipe O Felipe foi na maldade de roubar minha kill Cara, eu acho que você tava no bomb É, não Falei, tô indo na faca Felipe tenta roubar minha kill Nossa Sujo Sujo Nossa, tem um ali avançado Opa Errou o HE Nossa Vou esmocar CT Tô ok Mola em tripla Em cima dos barril Banguei em cima da CT Nossa Nossa Ok Falou, fui embora Os dois corpinhos parecem clone Uh Pouco tryhard Que? Tinha gente ali Cara, esse barulho de ticuliro Ó Tem aqui Peguei um Vai ter cima Peguei o outro Tem bomb Tem cima Caiu É isso que eu quero ver Já tem no bomb Tem dois bomb Bebaixo, bebaixo Peguei um baixo Bom, bc Bom, bc Smokei a C4 É, não Smokei a C4 não Deixa quieto Smokou sim Com certeza não Você tava completamente fora da smoke Nossa Não tá varando Confia Toma Tá bom Jogo de paciência Boa Bicha é ele Bicha é ele Atira 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 Atirante É isso Cara É isso É isso Ai não dá tempo Varanda abrindo Branca Cachada branca Pegou a caixa branca Varanda Mano tava Mano tava Mano tava Mano tava Mano tava de posição Passa Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Deixa eu correr Tem um ai Fica tu que é bobo Tem varanda Bora comer ele Bora comer ele Nós tudo Vai Ele saiu dai Você acha? Não 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 Eu bati meu dedo na parede Pegou? Dentro o dado, dentro o dado. Ai, tá meladinho. Para, para, para. Descortou. Boa. Opa. C4 tava no meio, não? Não, não, não. Tá com cara da liga, tá com cara da liga. Ai. Não deixa. Tá acontecendo aí, noob. Ok, ok, ok. Tá bem certo. Corre, Nek. Ele tá já dentro. Forgas, ele não tá mais liga. Caracarajoso. Gente, a impressão minha não era pra ele tá aqui. Caracarajoso. Mano, o Forgas veio, eu falei, ah, vou brincar aqui, vou dar um tiro no Forgas. Ai o cara deu um tiro também, eu falei, ixi. Mais, mais dois B. C4 inclui. Onde você vai, Gustavo? Eu tô com o pé minho. Sim, eu entro. Coça, coça, dois coças, dois coças, um de AK. Dois coças, um de AK. Passou um. Passou um. Passou, tá aqui, tá embaixo, Gustavo. Meu Deus, socorro. O que ainda é acontecendo? Ai, não tem barco. Eu falo, passou um, o Gustavo sai pulando de costas, louco. Madeira, madeira. Madeira. Olha isso, velho. Eu amo esse jogo. Mano! Tem B. Meio. Ah, é mole que tem B, velho. Não, foi o rato, desceu o rato, desceu o rato. Tá no mídium. Ah, H aí, que eu tô... Palácio, meu... Ah, velho, nem fodendo que ele... Ai! Parei de mirar caverna. Parei de mirar caverna, ele veio, velho. Janelão. É um janelão. É um janelão. Ah! Ai, velho. Oba! Deu um melado. Oba! Ah, agora eu ganhei também. Se fosse a H, você ia ser tão linda. Eu vou melado. Noooossa! Cara, você tava quase no highlight da sua vida. Ai, tava. Vamos comer esse rato? Tá bom. Come ele, come ele, come ele. Gente! Deu ruim comer morcega. Felipe, não vamos comer rato, não. Comei rato. Um cara deu a cara aqui e eu tomei. Ele tá ali ainda. Tá. Foi assinar uma bala aí que eu tomei. Eu vou aí, Rick. Eu vou isso aí também. Nossa! Dois. Os caras ligaram! Minha também. Fala do Rick. Fala do Rick, velho. Pode matar tudo. Tem aqui, ó, esse redondinho. Você pega esse redondinho. Pega a linha dele até embaixo. Mais ou menos aqui, ó. Você vai fazer o quê? Jump. Você vai chegar, ó. E vai tabelar uma flechazinha aqui. Já vai, Bobo. Vai descer aqui, no caso, no control. E aqui também. Essa é uma posição de free kill. Ai, minha Deus. Peguei um meio. Mais um. Espaço, eu to contigo. Peguei. Peguei um aqui. Mais um aqui, último. Boa. Ai, Dreal. Que team temzinho aqui no meio. Fala da B do Rick. 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 Tem quatro. Não sei contar. Ixi. Vai ruxar, vai ruxar. Ah, não. Ruxou mesmo. O Gustavo morreu. Eu cliquei. Eu dei um tiro na Alpe dele e o cara se salvou. Deixa eu só olhar a base que eu tenho aqui. Vai todo mundo. Uh, tem um cara ali. Opa. Uhuu. Oh. Que do céu. Eu fui dropar fomas pra trás de um cara. Hahahaha. 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 Pega pé. Pega pé. Pega pé. Pega pé. Pega pé. Pega pé. Mano. Cadê os caras, velho? É você que tem que subir. Ai. Caverna 1. Lomb. Boa. Eu caí. Corre B. Corre B. Quer voltar, quer voltar. Bora B, bora B, bora B. É B, é B. Hahahaha. Volta, volta, volta. Hahahaha. Volta, volta, volta. Pelo L, pelo L, pelo L. Calma, 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 calma. Nada da peste, nada da peste. Volta, volta, volta. Volta, volta. Veio. Veio. Toma besta. Boa. Boa. Liga, 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 liga. Boa. Voltar, voltar, voltar. Vamos Terry, vamos Terry, vamos Terry. Tá maluco aí também, calma aí. Aí, vai dar. Aí, vai dar. Aí, vai meio, já. Aí ele não ia esperar, velho Ninguém tá segurando o shift, Bruno Como que ele não ia esperar? Volta B, volta B Vê pelo rato, pelo rato, pelo rato Vambora Cara, você vai baixar depois Pera aí, deixa eu fazer aqui, ó Smokezinho, ó Aqui, meu Deus, ele tá smokeando Tamo sem kit, viu Eu tenho, eu tenho Até me smoke cair Mercado, 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 mercado Então fui Só defusa, só defusa Como que eu tô deitando? Pera, que? Como que o game assiste nesse cara? Não, velho, acho que é Não, bora B, bora B B sem quebrar a janela Bora, ah, bora Bora, bora Cê entrou de ângulo Calma, um de cada vez Tá aqui na esquerda Vou molar a Nilba Crava a Nilba Tá pézinho aqui, tá pé uma Pézinho, ok, pézinho Já entrou L, L, L L, L Difusa, difusa Liga Peguei, liga Caverna último Mano, como que tá dando certo, cara? Bom, mas então o vídeo é isso Eu espero que você tenha gostado Se você gostou, por favor Deixe o seu like aqui embaixo Se inscreve no canal E ativa a notificação Pra você não perder nenhum conteúdo Que sai aqui Demorou? Então o vídeo é isso Um abraço E fui E ativa a notificação E ativa a notificação E ativa a notificação E ativa a notificação E ativa a notificação